E aí pessoal beleza mais um vídeo do capixaba e nesse vídeo né rapaziada como vocês podem ver eu estou gostando para vocês uma áreazinha secreta né rapaziada ela fica aqui para cima de campo explica um pouquinho perto de campo explica aqui ó vocês podem ver ó ela fica um pouquinho para baixo aqui ó de campo explica espero que vocês venham aqui dá uma luteada uma passada aqui vamos ver o que tem aqui né rapaziada eu nunca lutei aqui né vamos ver né quero mandar um salve para toda a rapaziada que acompanha meus vídeos valeu rapaziada vocês podem ver estou um pouco passando mal não estou sempre por cedo eu tava luteando ali em campo explica e gravei até um vídeo ali em campo explica fazer a procura da loja aí eu vim para cá e vi esse lugarzinho aqui resolvi fazer um vídeo aqui vamos dessa rapaziada tem bastante coisinha já aí meu deus do céu velho e agora dando o peso não tá vindo e tá panho lá não subir alguma acabando de matar todos os zumbis só apertamos em dia Boa, moleque! Tem muito loot, né, rapaziada? Eu acho que tem um gatinho. Vamos pegar todos os insulinhos aqui. E nós conhecemos eles com a granada. Vem cá, mostrei! Ah, moleque! Vamos matar o Anderson Silva! Vamos pegar esse caissai. Agora vamos dar uma olhada primeiro nas cabanas, aí nós vai rodeando. Tá, Priur! É muito loot, velho! 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 Achei uma FN... Val, né? Page de .50, M4... Alice... Uma caixinha de skin. A minha mochila vai ficar cheia, rapaziada. Eu tô achando. Então, vou pegar só umas coisinhas. Ah, só tem muita skin aqui! Segunda caixinha. Nossa, cheia! Nossa, essa sigissau aqui, considera uma das armas mais bonitas do gamer. Ó, vou mostrar pra vocês, quer ver? Ó. O jogo da pele. Olha essa sigissau, que linda! Olha isso, rapaziada! Nossa! Muito bonita, velho! Eu tenho uma roda aqui. Não vou pegar muita coisa, não. Vou mostrar um pouco pra vocês. Eu tenho uma roda aqui, querido. Mas tem muito loot, cara! Olha! Prêmio Skin Box! Essa área secreta aqui, praticamente, é a área da skin, né? E da Prêmio Skin Box também. Nossa! Cadê ela? Vamos abrir ela, pra ver o que vai vir, né? Meu, K-Stay MLG. Nossa! Já é a terceira skin que a gente acha aqui, tá? Dessa três cabanas. Outra skin! Outra skin! Quarta skin, rapaziada! Outra skin, rapaziada! Vai pra sexta skin, já! Nossa, velho! Vamos abrir ela, né? Tem muito paint. Tem muito assault também, como vocês podem ver. Eu vou ter que jogar algumas coisinhas fora, né? Vamos abrir essas skins? Essa Sky é muito bonita. Nossa! CM4CM! Que linda também! Pena que eu já tenho ela. Eu acho que essa daqui eu não tenho, não. Já tem. Nossa! Que loucura, né, rapaziada? Olha isso! Vamos jogar essa roda aí fora, sem imitar? A via! Vamos dar uma... Uma passadinha por aqui, né? Já tá ficando de noite, né? Puta militar, hein? Meu, meu Deus! Tô! 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 Nossa, outras caixas de skin Caramba A cidade da skin A Katana é muito bonita Vente de BMR Muito corrente Outra militar Tá pleura, galera Vamos dar uma olhada aqui também Nossa, rapaziada Esse lugarzinho aqui é muito filé Muito bom Rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal, rapaziada E valeu